I've got 99 problems, but it's working, stay in one, hit me! 1.000 likes para esse vídeo aqui é de 1.000 likes, né, galera? Então vamos lá, sem mais enrolação aqui. Na verdade, nem enrolei, né? Só fiz a intro aqui, né? A entrada. Então vamos lá, galera. Eu achei que ia ter um tier novo aqui, né? Nessa atualização, tipo tier 16. Mas agora eu quero saber onde foi adicionado esses pets arco-íris. Lá tem uma observação que fala que todos os pets podem ser arco-íris, né? Então, galera, tipo, todos os pets que já existem, eles podem vir arco-íris. E com as estatísticas, tipo, 3 vezes mais, 3 vezes mais melhor que um pet normal. Foi isso que eu entendi, entendeu? Se não for dessa forma, eu posso estar corrigindo isso em um outro vídeo, beleza? Eu demorei muito, galera, para estar gravando essa atualização. Por quê? É o seguinte, meu PC resolveu parar. O bonitão aqui falou assim, ah, vou descansar um pouco. Ficou quase um dia aí sem funcionar, entendeu? E do nada voltou a funcionar. Apareceu um negócio de aviso aqui, de negócio de mouse. Nossa, fiquei até com medo agora do mouse parar de funcionar, mas não parou. Era só um negócio aqui. Eu acho que o cabo eu coloquei meio solto lá, depois eu vou ter que arrumar, beleza? Então, vamos lá, galera. Deixa eu estar falando para vocês aqui. E os pets arco-íris, né? Não tem como deixar ele dourado. Então, ele é, tipo, bem melhor, galera. Mano, vocês vão ver só como é que é. Eu vi um carinha que ele colocou lá no site, um pet arco-íris. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o melhor que eu tenho. O melhor pet que eu tenho, galera, é esse aqui, ó. Cadê ele? Ó, é esse aqui, tá vendo? Que dá 19.700 de ouro e 43.200 de ouro. O carinha estava com um pet arco-íris que dava 52.000 de ouro e 52.000 de velocidade. Um pet daquilo ali é para deixar qualquer um rico. Sério mesmo, galera. Sério mesmo. Tem umas gamepads aí também novas agora. Que eu posso até estar mostrando para vocês aqui. Essas duas gamepads. São gamepads que aumentam a chance, tá vendo, galera? Aumenta a chance 5 vezes mais de conseguir pet arco-íris. E esse outro aqui, ó, aumenta a chance de ir em 20%, né, 20 vezes mais. Quer dizer, na verdade, 20 vezes mais de conseguir pets super raros, entendeu? E tem vários pets aí que são super raros. Você pode ver que tem um aqui que é esse... Ó, ó. Tá vendo esse pet aqui, galera? Do Mortuos. Ó, Do Mortuos. E tem esse outro aqui também, que é o Immortus. Mas esse aqui, vocês já sabem que tinha. Agora esse aqui, ó. Eu acho que tem como pegar ele normal, mano. Você pode ver que ele dá 20.000 de ouro e 20.000 de velocidade. Mas certeza, mano, certeza que quando você pega ele no ovo ali, ele é bem melhor, galera. Não sei por que os pets de Robux aqui são ruins desse jeito. Eu não sei por que que é ruim desse jeito. Ó, 13.000 Robux é o preço dele e é ruim desse jeito, galera. E vai ter código de Twitter aqui. Por enquanto não tem nenhum código. Mas quando tiver os códigos aí, eu vou estar trazendo para vocês. Então vocês têm que ficar ativos aí no canal, beleza, galera? Ativa o sininho, deixa o like aí. Para quando eu postar um vídeo aí mostrando para vocês, vocês poderem ver. E depois eu vou estar tentando pegar esses pets arco-íris aí, mano. E se eu conseguir pegar, eu vou trazer em outro vídeo para vocês, beleza? Porque não vai ser nada fácil. Então por isso que eu estou pensando primeiro em, sei lá, eu estou pensando em comprar aquela gamepad mais barata lá que aumenta a chance de pegar o pet raro. Ou se não, aquela gamepad mais cara mesmo, sei lá, galera. Eu preciso pegar vários desses pets aí, beleza? Porque também logo em breve eu vou estar se mudando. Então eu preciso adiantar vídeo para vocês. Então eu preciso gravar vários e vários vídeos de pet simuleiro para deixar programado aí já, beleza? Mas vídeo épico, não é qualquer coisa não, mano. Eu vou pegar um vídeo, ah, vou tacar e já era. Não, vou preparar uns vídeos top mesmo, beleza? E deixar programado aí. Porque sexta-feira eu já vou começar a mudar, galera. Sexta-feira. Então eu tenho até quinta-feira para estar adiantando todos esses vídeos aí para vocês, ok? E não posso deixar vocês sem vídeo, mano. Porque até mudar a internet e tudo mais, entendeu? E também o cara ir lá colocar e tudo mais. Vai ser mais ou menos aí, eu acho que uns 4, 5 dias ou mais. Então é muito tempo. Porque como eu se mudo na sexta, sabe? Domingo os caras não fazem isso, né? Então já vai ser dois dias aí que já não volta a internet. Imagina o Ted, mano, sem internet. Meu Deus do céu, vai ficar louco. Galera, eu quero logo esse pet arco-íris, né? Porque para acabar com esse baú aqui, ele deve acabar rapidão, mano. Certeza, ixi, certeza. E para quem não sabe também, teve uma mudança, galera. Que depois ela foi revertida, ela foi retirada. Que estava 3 vezes mais rápido para coletar um baú, entendeu? Porque tem muitas pessoas que ficavam afque. E o cara não queria que as pessoas ficassem afque, né? Queria ver as pessoas jogando. Então as pessoas tinham que ficar afque, ficavam afque, né? Na verdade. Então ele pegou, colocou isso aí, mano. Que é 3 vezes mais rápido. Então era muito rápido para coletar um baú. Aí depois as pessoas deram opinião lá. Geral, achou ruim, né, mano? Achou ruim essa mudança aí. Pegou e comentou lá, sei lá, que rede social que foi. Discord e Twitter, né? E ele fez o quê? Ele pegou e reverteu, retirou, né? Essa mudança. Eu nem... Mano, nem deu tempo para eu testar. Essa mudança era boa ou ruim, velho. Entendeu? Nem deu tempo. Já era para eu ter acabado com esse baú faz tempo, ó. Entendeu? Nem deu tempo para saber. Ia ser bom, galera. Porque aí eu ia acabar com todos esses baúzinhos pequenininhos aqui. Já ia parecer baú grandão. Poderia ter chance de aparecer aqueles baú, tipo, lendários, sabe? Aqueles verdão lá. Aqueles verdes lá lendários. Então ia ser muito top, galera. Muito top mesmo. Deixa eu ver alguma coisa mais que teve aqui de atualização. Acho que só foi essas coisas mesmo, galera. Teve outras coisas que foram coisas pequenas aí que eu nem falei, entendeu? Que eu nem memorizei. Que foram coisas pequenininhas, né? Então tem coisas pequenas assim que eu, sei lá, mano. Não me importo muito. Porque tem coisa que não muda quase nada aqui no jogo, né? Porque, ó, coisa boa. Game Pass. Mas Game Pass também, né? Tem que ter Robux para comprar. Então não é fácil assim. Tem que ter Robux para comprar. Nossa, mano, agora tem um negócio aqui, galera. Ó, tem um botão agora que você dá o upgrade all. Tá vendo? Os que faltam elevar, eles têm esse negocinho verde, ó. O que você tá usando, ó. O que falta elevar. Eu acho que é isso, ó. Tem esse negocinho verde em cima, ó. Dá o upgrade, ó. Aqui, ó. O upgrade all. Nossa, véi. Será que eu upo todos os pets? Não, acho que só isso aí mesmo. Olha só isso aqui, galera, ó. Olha, mano, que top. Dá para você dar um upgrade em tudo assim, ó. E por que tá com o negócio verde ali ainda, se eu já dei o upgrade? Ah, porque tem pontos aqui. É, tem pontos, galera, para elevar, ó. Então deixa eu colocar assim, grande. Que dá para saber certinho qual que falta ainda elevar. Eu acho que é esse aqui que tá faltando, é. Esse aqui, ó. Esse aqui tá faltando. Deixa eu ver se esse aqui tá faltando, não. Pronto, tá todos elevados já, como vocês podem ver, galera, ó. Ó, e os que é dourado agora, eles piscam, ó. Fica branco e fica dourado, ó. Fica branco e fica dourado. Olha que top, mano. Olha lá, fica branco e fica dourado. Olha só que épico, velho. Quero ver como é que é um arco-íris, mano. Deve ser muito, muito top mesmo um arco-íris aí. Quero só ver como que é um arco-íris. E como eu falei para vocês, galera, quando tiver código aí do Twitter, eu vou estar colocando aí para vocês, beleza? Principalmente no meu site, galera. Então, se vocês não sabem qual é o meu site, tá aí na descrição, meu site. Vocês entram lá e já deixam a sábado nos favoritos, beleza? Quando eu lançar alguma coisa aí, de código e tudo mais, vocês têm que pegar lá no meu site, beleza? Como eu sou também, galera, parceiro aí, né, deles. Talvez eles podem liberar algum código aí para os youtubers. Se liberasse, ia ser muito épico, mano. Porque eu ia estar passando códigos exclusivos para vocês, né? Quem sabe aí ele acaba liberando. Quem sabe, né? Então, tem esse caso aí, né? Tem essa opção aí. Tem essa, vamos dizer assim, essa probabilidade, né? Porque não é certeza, mano. É a decisão do cara. Se o cara não quiser dar esses códigos, não dá, entendeu? Se você dá, ele libera lá no Discord para nós. Nós pegamos aí e passamos para vocês. E de BR aqui, se eu não me engano, eu acho que só tem uns 2 ou 3 BR que tem esse negócio de parceria. Então, vai ser um código bem exclusivo aí. Deixa eu ver o que mais tem para mostrar para vocês aqui. Eu acho que por enquanto nada, galera. Como eu falei para vocês, qualquer ovo... Eu acho, né? Que qualquer ovo ali deve ter pet arco-íris. Se não for, galera, eu vou estar corrigindo em próximos vídeos aí. Em próximo vídeo. É, próximo vídeo ou vídeos. Porque tem várias coisas que talvez eu possa ter errado aqui. Que eu possa estar corrigindo. Ou coisas que eu não devo ter falado aqui. E depois eu vou estar falando, beleza? Deixa eu só tentar pegar um ovo aqui. Só para pegar mesmo. Só para pegar, para ver como é que está tudo igual. É, aqui está tudo igual na hora de pegar o ovo, né, galera? É, e veio um igual. Então, é melhor eu pegar a Game Pass lá depois. Entendeu? Que aí vai ficar bem mais fácil. Para mim está pegando os pets aí. Está adiantando vários vídeos para vocês. Mas é vídeo top mesmo, galera. Vocês vão ver só. Ainda bem que atualizou, né, galera? O Pet Simulator. Agora, antes de se mudar, mano. Aí até eu colocar a internet lá em casa e tudo mais. Já vai ter... Já vai estar perto da outra atualização, né? Então, o bom é isso, mano. Então, não vou perder a atualização. Estava com muito medo de atualizar quando eu estivesse na internet, entendeu? Estava com muito medo de perder a atualização. Eu perdi quase um dia aqui, né? Porque o PC ficou de frescura. Então, foi quase um dia aqui. Complicado, galera. É, os pets... Vocês estão vendo, galera? Ó, está demorando um tempo normal. Então, foi retirado mesmo aquele negócio de três vezes mais. Se ele tivesse deixado, já teria coletado esses baús já faz tempo, mano. Porque três vezes mais é muito rápido. Então, já teria coletado já esses baús aí faz tempo. Agora, só esperar coletar isso aí tudo aí, né? E pronto. Vai, coleta aí, meus filhos. Vai. Coleta aí, meus filhos. Meus filhos, meus filhos. Beleza. Vamos ver o que é que tem mais aqui. É, quem tem Robux aqui pode ficar olhando pra isso aqui, né? Agora eu não tenho esse Robux todo aí. Galera, 13 mil, mano. 13 mil. Você está louco. Tem um sorteio aí que eu já estou devendo aí pra vocês. Que era pra eu ter feito ontem. E aí não teve como. E agora teve atualização no Pet Simulator. Então, vai acabar atrasando um pouquinho. Talvez hoje saia ainda esse vídeo aí. Dando os mil Robux para o ganhador, galera. Quem achou lá os mil Robux secretos lá. Que eu escondi. Se não me engano, foi a senha no meu site. E o nome de usuário eu coloquei... Eu peguei lá do RBLX Pro. Então, tinha que estar cadastrado no RBLX Pro. Pra poder procurar, né? Então, é isso aí, né, galera? Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você sabe de alguma coisa nova que teve aí. Que eu não estou sabendo. Vocês podem estar comentando aí. Deixando nos comentários. Que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos aí. Vídeos aí, né? Corrigindo, tá bom? Então, é nóis. Muito obrigado mesmo, galera. Não se esquece. Não se esquece. Se inscreva aí no canal. E compartilha com todo mundo. Vamos com tudo rumo aos 300 mil. Sério mesmo, galera. Porque até o final do ano eu tenho certeza. Que o canal bate uns 350 mil. E vai ser muito épico. Já passou o começo do ano que vem. Lá pra janeiro ou fevereiro. Pegar 400 mil. Olha que top, mano. 400 mil. Nossa, é muito lindo. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. E falooou.